Encontro de gerações, há mais de 10 anos atrás, eles já estavam fazendo o que a gente faz hoje. Cada batalha é um templo. Encare como seu templo, seu lugar. É o momento de você orar, é o momento de você fazer sua reflexão, é o momento de você expressar o que você sente. As batalhas existem pra isso. É o resgate de cada cidadão, de cada pessoa, cada jovem que cola lá, certo? E de uma mulher guerreira que vê esse artista, recebendo o Minus, filho de diarista. Aquele meu sério já não anda. Ativista de best, não se comove com preto. Diz não ter preconceito, apenas preferência. Ativista de best, não se comove com preto. Ativista de best, não se comove com preto. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho